Sol aparece e as temperaturas seguem em elevação em todo o estado durante a quinta-feira. No fim do dia, a combinação do calor com a alta umidade pode provocar chuva fraca e isolada na região norte. Variação de nebulosidade na região metropolitana, faz 31 graus na capital. Sol entre nuvens no litoral sul, máxima de 29 em Pelotas. No norte do estado, pode ter chuva de verão à tarde. Os termômetros marcam 28 graus em Erechim. E na campanha e na fronteira oeste, a quinta-feira vai ter céu parcialmente nublado. Faz 31 graus em Santana do Livramento e 32 em Itaqui.